Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2014 para o segundo semestre da FATEC. Eu vou fazer agora a questão número 2 da prova multidisciplinar. A questão diz assim, no último dia 12 de junho, a seleção brasileira de futebol jogou contra a Croácia, na cidade de São Paulo, em partida inaugural da Copa do Mundo de 2014. A próxima partida da seleção brasileira está prevista para dia 17 de junho, em Fortaleza, no Ceará. No mapa, na escala de 1 para 25 milhões, a distância aproximada em linha reta entre São Paulo e Fortaleza é de 10 centímetros. Um torcedor da seleção brasileira, que assistiu a partida do Brasil em São Paulo, pretende também assistir ao jogo dessa equipe em Fortaleza. A distância em linha reta que ele terá que percorrer entre as cidades de São Paulo e Fortaleza será em quilômetros de... Então, a gente tem que ter um cuidado aqui, porque ele deu a distância no mapa em centímetros e ele quer a distância real em quilômetros. Então, se a gente pegar a escala que o problema forneceu, ele está dizendo que 1 centímetro corresponde a 25 milhões na escala. Então, eu posso dizer o quê? Que 10 centímetros vai ser x. Então, x vai ser 250 mil milhão de centímetro, certo? Aí, a gente tem que transformar esse cara para quilômetro, né? A gente sabe o seguinte, ó, que 1 quilômetro tem 1.000 metros, certo? Aí, então, eu posso dizer que 1 metro tem centímetros, certo? Então, eu posso dizer que 1 quilômetro tem 1.000 metros mais os dois zeros do centímetro. Então, é o quê? 10 a 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, para eu passar esse cara para quilômetro, eu tenho que tirar 5 zeros. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. O que restou para mim foi o quê? 2.500 quilômetros. 2.500 quilômetros é a letra B, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.